Maria, Maria, bonita da minha Chambô, por um bom e o ar No meu tambor, eu vou Dança o chato, eu vou dar a tua Naquele que me mostrou, canta o meu sozinho alto Dança o chato, eu vou dar a tua Põe na paraíba, carimbo, eu vou dar a tua Na festa de São João, chora a viola Chora a viola, dança gaúcha Vai ter festa a noite inteira Sou embaixador da cultura brasileira Minha emoção aponente, com vontade É o meu sozinho alto, é o meu sozinho alto E da magia, quando o César vai me enxergar o creio Nascer, e aí? Bruno, a roada, vira o caixão e tentava soar Tá doendo? Eu vou dar a tua Oh, senhora Oh, senhora do rosário Dá-me sua promessão Ei, papai Campo da morada, anuncia A lua me faz a doação Oh, senhora Oh, senhora do rosário Dá-me sua promessão Que beleza A lua me faz a doação Eu voltei, voltei Depois de ter morrer o mundo O nosso sensual Porque é minha na vida Tem datas musicais Foi o tititi Eu o que falar Se caminha do Egito Eu tem a moda para ser seu pai Foi o tititi Eu o que falar Se caminha do Egito Eu tem a moda para ser seu pai Foi o tititi Eu o que falar Piau Chorou 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 Dança Chorou Céu Caracatu Ouviu Bataraí Batarimó Corre no mal, cadere de salsá, cansa de São João. Dóxas são chás, maracacu, coitá paraíba, carimbo. Corre no mal, cadere de salsá, cansa de hoje. Joga, chora viola, dança gaúcha, vai que ter essa noiteira. Corre em bachadão, que é a cultura brasileira. Minha emoção, a dor desse contadinha é com glória popular. E aí? Minha magia, vamos César, vamos César, Alberto e Caldinho, sacode! Corre em bachadão, virou paixão internacional. Corre em bachadão, venha o brilhado, meu caravão. Oh, senhora, oh, senhora do Rosário, faz em sua proteção. Canto da manada, anuncia, a bonita, a população. Oh, senhora, oh, senhora do Rosário, faz em sua proteção. Corre em bachadão, venha o brilhado, meu caro. Corre em bachadão, venha o brilhado. Em bachadão, venha o brilhado, tem a terra do Brasil. Eu sei que beleza, porque eu tenho a jogueira Tem muitas musicais, oi tititi Tem o que falar, vem a pregir Eu tenho a roda para ser seu pai Oi tititi, tem o que falar, vem a pregir Eu tenho a roda para ser seu pai Maria bonita, navião Já chamou, foi um ponto alto O meu tambor, me voou Dança o chato, vem o Paracadu Oi tititi, tem o chato, vem o Paracadu Oi tititi, tem o chato, vem o Paracadu Oi tititi, tem o chato, vem o Pau Não tem licença, não tem licença, não tem licença Maravilhão, cansa gaúcha, vai ter essa noite inteira Sou de Pachadu, a futebol da matineira Minha emoção é uma vez, sim, contagia, é com glória, é com glória, é com glória, e risada, junto com o César, a do César, a de Xemim, que eu sou, parceiro, e o povo lá no André, virou uma chave internacional, e o brilhado, meu bravo aval, oh, senhora do Rosário, da sua profissão, oh, meu pai, canto da barata do dia, a lua me faz a noção, oh, senhora, oh, senhora do Rosário, agradeço a profissão, oh, meu pai, canto da barata do dia, a lua me faz a noção, vim, você nem fosse, nãomutando, vamos embora com a capital e se você está Eu me engano a batrena, eu me engano as mãos de trás Eu não sei se eu sei, eu não sei falar, sei a minha mentira Eu me engano a bala, vai ser seu par, se eu não me engano o titio Eu me engano falar, sei a minha mentira Eu me engano a bala, vai ser seu par Maria bonita, garpeão Chamou, foi um outro rato Eu me engano, eu me engano Danças puxas, eu me engano a bala, vai ser seu par Em notas musicais, foi um titi-ti Eu me engano a bala, vai ser seu par Foi um titi-ti, foi um que engano a bala, vai ser seu par Eu me engano, eu me engano a bala, vai ser seu par Thy mapeão, eu me engano a bala, vai se meu som Eu me engano o primeiro rato Eu me engano, eu me engano o rato Eu me engano! Agora eu não sei se eu chego Eu me engano o outro рato Paraíba, paraíba e bomão, Joguei essas vacas, aqui sou do avião. Lá eu sou s комментарio, Pura paraíba, paraíba e bomão, Joguei essas vacas, aqui sou do avião. Pai, paraíba e bomão, Só paraíba, paraíba e bomão, Só paraíba, paraíba e bomão. Minha emoção é esse, contagia É popular, é popular, e aí? Ele é da Bageia, Paulo, César, Vague, Gênio, Crê Já sei, popular, o Rata, virou pra chave internacional Vem o brilhado, meu carro, César, César, Vague, Gênio, Crê Já sei, popular, o Rata, virou pra chave internacional